É isso mesmo, graças a sua generosidade, a sua doação vai fazer a diferença aqui para a instituição Albergue São Vicente de Paulo, aqui na cidade de Jatai. Você pode ver aqui que o resultado foi aproximadamente 140 litros de leite, que graças a sua doação, participação, irá fazer a diferença na vida aqui da instituição, que vai ajudar e muito aqui aos moradores que aqui vivem. Vamos conversar aqui com o Alexandre, o grande, que é o presidente aqui do Albergue, vai falar para a gente sobre a importância dessa doação, a participação da comunidade que está ajudando mais uma vez aqui o Albergue. É verdade, mais uma vez sendo prestigiado e a colaboração da população como sempre nos amparou o tempo todo através desse período de pandemia, a vocês também pela campanha. Então, mais uma vez, está aqui a prova do prestígio que o Albergue tem, da ajuda que a população e o carinho que ela tem para o Albergue. Isso é muito gratificante para nós. Agora, em média, quantos litros de leite são consumidos aqui pelos moradores? Olha, o dia que consome menos leite é 50 litros, porque aqui nós temos, são cinco refeições diárias. Nas cinco, os lanches da manhã, o lanche do meio-dia e o lanche da noite, são leite ou mingais. Então, o cardápio, a nutricionista que faz, a gente usa leite que praticamente vai para tudo. O consumo aqui é da faixa, é um pouco mais de 50 litros por dia. A gente sabe que o leite é um importante alimento também, né? Sim, sim. O idoso, ele é como uma criança, né? A gente vai chegando a certa idade, aqueles que não tem problema com lactose, gostam de leite. Agora, é importante ressaltar também a questão das doações, não só leite, mas também como outros tipos de materiais que a instituição precisa diariamente, né? Sim, sim. Aqui nós usamos de tudo, né? Tanto o material de construção, porque o material de construção é leite, é alimentação, é produto de limpeza, de higiene pessoal, aqui a gente consome de tudo. A construção nunca parou, porque a gente já reformamos a parte feminina toda, agora nós terminando uma fisioterapia, vamos começar a retomar as reformas dos quartos da turma feminina, aliás. Nós vamos continuar as reformas do lado feminino. Agora, quem quiser participar e ajudar aqui a instituição, como que eles podem fazer? Olha, pode ligar no telefone 9955-3197 e no telefone do Abrigo também, no 3631-4340. Certinho, Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Então, as imagens, você vai vendo as imagens do Fabinho, aproximadamente 140 litros de leite que foram doados graças à sua generosidade, à sua participação nesta campanha. As pessoas, então, a gente quer agradecer mais uma vez a participação de você, que ajudou, você que foi lá até a sede da emissora e deixou lá seu 2 litros de leite. Portanto, fará, então, a diferença na vida dos moradores que aqui moram no albergue São Vicente de Paulo. Mais uma vez, queremos agradecer o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.